Música Continue filhote, só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio É um super petisco, toque pra comer Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido Uma ligação do Alex Aonde você quer ir? Estamos com tudo Ah não, o Alex não lembra onde ele deixou a mochila Você pode ajudar a encontrar a mochila Ali, é a mochila do Alex Toque na bandeira para finalizar sua missão Molhe as plantas com o Marshall e veja elas crescerem Toque na bandeira para finalizar sua missão É isso, vamos devolver pro Alex Bom trabalho, obrigado por ajudar Você conseguiu filhote? Um poste de luz quebrada, você consegue ver? Um poste de luz quebrada, você consegue ver? Um poste de luz quebrada, você consegue ver? Bom trabalho, filhote Opa, o entratante perdeu a tampa vermelha, você consegue achar? Ótimo trabalho, filhote A prefeita Godwin tá chamando Escolha alguém pra visitar Vamos lá Oh não, a galinheta fugiu de novo Ajude a prefeita Godwin a achá-la Olha, é a galinheta Toque na bandeira para finalizar sua missão Fantasticão Vamos devolver ela pra prefeita Godwin Obrigado filhote, a prefeita Godwin se sente melhor com a galinheta por perto É isso, você desbloqueou tudo que podia aqui É isso, você desbloqueou tudo que você consegue ver? Metal vai pro lixo reciclável Metal vai pro lixo reciclável Metal vai pro lixo reciclável